Estamos de volta, agora eu vou falar com a Natália, mas antes eu quero falar pra você da Cadence, né? A Cadence que tem toda a linha de eletrodomésticos e eletrônicos para a sua casa e pode fazer com que o seu lar, sua casa fique bem equipada, sempre levando o melhor pra você e para as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, né? A Cadence tem toda uma equipe especializada para bem lhe atender, para bem lhe proporcionar esse atendimento, fazer com que você veja realmente o que pode ser e o que é ter um produto Cadence, né? Para saber mais, entre no site cadence.com.br. Agora sim, eu vou aqui conversar com a Natália. Oi, Natália! Olá, Tati! Tudo bem, querida? Seja bem-vinda novamente hoje, terça-feira. Obrigada! Boa tarde, pessoal em casa, né? Isso aí, boa tarde, pessoal de casa. Vamos preparar, então, uma sopa de ervilha. Então, essa sopa de ervilha tem descendência portuguesa, né? Os avós paternos, ambos eram portugueses, já faleceram. E a minha avó gostava muito de fazer, então, sopa de feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. E esses sabores ficam marcados, assim, né? Por isso que eu digo que é uma sopa aconchegante, porque ela traz uma sensação gostosa. Só o cheirinho, né, da cebola, muita cebola, alho, bem fritinho, bem fritinho, quer dizer, bem demorado. Até por isso eu já me adiantei aqui no trabalho. A gente já estava sentindo o cheirinho, né? Já me adiantei. Então, essa receita é uma receita bem simples, gente. Para cada uma xícara de ervilha, ervilha partida, você pode comprar. A ervilha partida, ela cozinha muito mais rápido que os outros grãos. Então, até se você não tiver panela de pressão, pode cozinhar normal numa panela, que não vai demorar muito. Você tem que cuidar quando você quer que ela fique inteira, que a possibilidade dela despedaçar é bem rápido. Então, ela foi cozida apenas no louro, com folhas de louro e água. E para temperar essa ervilha partida, a gente vai usar alho, cebola e pimenta do reino. Só isso. É bem simples. Nossa, que simples. É muito simples. A gente nem vai colocar a receita na tela porque é muito prático, né? A cebola, a ervilha... Para uma xícara de ervilha, aqui eu usei... Você pode usar uma cebola pequena e um ou dois dentes de alho, tá? Um pouquinho de azeite de oliva, tá? Para poder fazer o refogado. Então, o ideal, eu vou mostrar para o Adolfinho, por favor. É que a cebola fique nessa tonalidade, caramelo. Você consegue pegar? Consegue. Então tá. Então fica bem caramelizada a cebola, que dá esse perfume, esse aroma que a gente está sentindo aqui. Bom. Tá? Pois bem, as nossas cebolas já estão caramelizadas, em fogo bem baixinho, demora, é custoso, você vai fazendo outras coisas. Se o seu fogão for cadência, que é essa que tem a chama super forte, você coloca, faz a escadinha, que nem eu já ensinei, né? Faz a escadinha, coloca a panela para ela ficar mais altinha, para não queimar a sua cebola. E realmente o fogo do fogão da cadência, ele é tão bom, mas ele é bem forte. É bem forte, é bem forte. Então tá. Então aqui a gente vai liquidificar. Se você quiser, não tiver... Ai, não tem liquidificador. Ah, deixa cozinhar um pouco mais a ervilha, ela vai ficar bem molinha. Faz ali, mistura, vai ficar um caldinho da mesma forma. Aqui a gente vai liquidificar para que fique mais bonito, né? Porque é sempre gostoso a gente se fazer bem, se alimentando bem, de coisas bonitas, né? Claro. E a Natália é especialista nisso, né? Ela é especialista em cuidar da alimentação e do visual da alimentação. A gente come com os olhos. Tu vai lhe esquentar aqui? Não, não, eu só coloquei aqui para a gente poder misturar, tá? Com a cebola. Então a gente mistura com a cebola. E... Hum, olha lá. Processa. E é bom a ervilha, né? Ah, é uma delícia. É quentinha agora no inverno. Quem gosta, tá, gente? É porque eu tento evitar as carnes mais gordurosas, enfim, né? A gente tenta fazer uma coisa mais leve, mais saudável. Mas quem gosta de bacon, de calabresa, enfim, quer colocar uma carne também, pode ficar à vontade para colocar. Vamos lá. Você coloca com um pouco de caldo da cocção. Se for necessário, depois a gente complementa com mais água, tá? Tá. Opa. Prontinho. Esse liquidificador não me prega mais peças, tá? Ah. Ele já me pregou algumas. Porque ele é o sentido contrário do que eu uso para trabalhar. São as especialidades da Cadence. É. Ele é muito bom, mas ele tem o sentido contrário aqui. Vamos ver. Agora vai, ó. Cleque. Ele já fez para a canhosa? Fechou. Não. Ai, não. É comigo mesmo. É a pecinha que fica atrás dele. Vamos lá. 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 Espear. Assim não vale, Natália. Ontem... Hum, tá uma delícia. Ontem, olhando, parecia suco de manga. Hoje parece vitamina de abacate. É o reino vegetal aí. Então, gente, agora... Tá? Ela tá numa textura bem gostosa. Ela ficou cremosa. Tu colocou sal? Coloquei um pouquinho de sal. Depois que eu fiz a cocção. Mas a gente vai consertar ele aqui, tá? Vamos ver. Perfeito. Vou botar mais sal nesta. Pimentinha do reino. Mojinha. Sempre com mudinha na hora. Que fica muito mais saboroso. Mas... Pepinhos de cebolinha. Acentuar ainda mais o verde. Você consegue pegar o Delfim? O pessoal tá vendo? De casa. Agora eu queria que a Pathy experimentasse, assim. Porque é sempre um momento que a gente fica esperando, né? Eu vou experimentar. Até mesmo porque a Nath hoje, até ela, tem compromisso. Então ela não vai poder ficar aqui com a gente até o fim do programa. Então eu já vou experimentar, tá? Você de casa já vai acompanhar. É, o pessoal que quiser, tiver dúvida, ah, enfim, perdi os ingredientes. Pode acessar a minha página no Facebook, Natália A. Santa. Ou entrar em contato por telefone, 4799-788-8589. É sempre um prazer poder estar dividindo com vocês, né? E acrescentando novos sabores e uma vida mais saudável. Bom. Então, ó, você já sabe, né? Tem alguma dúvida? Adiciona lá, Natália. Eu vou provar e a gente já vai em seguidinha pro rápido intervalo. Ah, que delícia, não é? Vou provar mais um pouquinho pra deixar você de casa com vontade. Porque realmente... Nossa, coisa boa. Hum, boa, né? Muito bom. Muito bom.